O Pauta Especial está no ar. No programa de hoje, vamos mostrar uma boa iniciativa da Universidade Federal de Alagoas. Um cursinho preparatório para o Enem que está mudando a vida de alunos de baixa renda. Aqui no estúdio, sobre glúten, vamos conversar. Muita gente tem cortado essa substância para se manter saudável ou perder peso. Será que isso é realmente indicado? Uma nutricionista vai esclarecer essas dúvidas para a gente. Também vamos falar sobre crueldade contra animais. Existe uma legislação que prevê punição a quem pratica esse tipo de crime. O Pauta Especial começa agora. Uma ação da Universidade Federal de Alagoas tem ajudado centenas de alunos a ingressarem no ensino superior. É o programa Conexões de Saberes. Um cursinho preparatório para o Enem gratuito para estudantes de baixa renda vindos da rede pública de ensino. O Pedro Henrique é aluno do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas. Segundo ele, só conseguiu entrar na Universidade Pública porque participou gratuitamente das aulas do Pré-Enem Universitário, que é uma ação de extensão do programa Conexões de Saberes, promovido pela própria UFAO e funciona como um cursinho preparatório ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Fez toda a diferença para melhor. Os aulões, as revisões das provas antigas, as aulas diárias, elas contribuíram para o meu aprendizado, para a compreensão melhor a respeito da prova do Enem. Para participar das aulas do cursinho gratuitamente, o aluno precisa ter estudado o ensino médio em escola pública e ter renda familiar de até um salário mínimo e meio. O primeiro passo é ele se inscrever, mostrar esses documentos, comprovar os documentos e depois disso a gente faz uma prova de seleção. Em 2016, 950 alunos fizeram o teste para 300 vagas. As aulas acontecem na própria Universidade, de segunda a sexta-feira, no período da noite. Este ano, as aulas começaram no dia 4 de abril e vão até as provas do Enem, no mês de novembro. Antes da prova, no final do ano, a gente faz um simulado para poder ele entender como é, porque tem alguns que já fizeram, já tem prática, que já vem fazendo, mas outros é a primeira vez. Então a gente tem que mostrar como é que ele tem que se comportar na prova do Enem. A alimentação sem glúten tem sido uma tendência entre quem procura manter a saúde por meio de uma alimentação saudável ou entre aqueles que precisam perder uns quilinhos extras. Mas será que cortar o glúten realmente traz esses resultados? A nutricionista Renata Tenor está conosco aqui no estúdio e vai explicar quando é que vale a pena optar por uma dieta livre dessa substância. Vamos explicar primeiro o que é o glúten e a origem dele. Olá, Miguel. O glúten é a proteína de algum cereal. Qual? Quais são esses cereais? A gente encontra no trigo, ou seja, toda farinha de trigo tem o glúten. Cevada, centeio e alguma coisa na aveia. Tá? Então assim, o glúten não é nada mais nada menos que uma proteína. Algumas pessoas têm a doença celíaca e outras têm apenas intolerância a esse nutriente. Antes de entrar na fase da doença, Celia, vamos imaginar que a pessoa quer fazer uma dieta, quer ter uma boa alimentação e o primeiro plano é cortar o glúten ou cortar cereais. Dá certo? Depende. Vamos lá. Como o glúten é encontrado e assim mais amplamente divulgado pela farinha de trigo, tá? Que a gente encontra muito mais fácil pães, biscoitos, bolos, né? E esses alimentos não é só o glúten, Miguel. É tudo que vem nesse processo. Temos aí as gorduras e o açúcar, que é feito esse produto. Então esse produto é um produto muito calórico. Bolo é calórico, biscoito é calórico, pães são calóricos. Então esse processo de emagrecimento, ele é gerado pela retirada desses produtos, não por conta do glúten, mas por conta do produto como um todo, dos outros componentes que tem. E com relação à saúde, o glúten, ele gera um processo inflamatório no corpo. Alguns mais, outros menos. Para você se manter saudável, também é uma boa opção. Caso você queira e não tenha esse processo, não gera esse processo inflamatório. A dieta de quem vai fazer a opção de emagrecimento é, como disse, uma opção. Quando se instala o quadro da intolerância, já não é mais opção. Seria um tratamento. Se para alguns o tratamento, ele é imprescindível, para quem precisa emagrecer, como é a opção, ele tem saída. Qual é a saída para a dieta de quem prescinde de um alimento como esse? O pão, o bolo, aliás, é de fácil, é de mobilidade, de fácil manuseio e se encontra em todo canto. E barato, de certa forma, não é? Então, assim, eu sempre digo que é muito possível de ser trocado e muito melhor para a saúde. A gente trocar esses produtos industrializados, esses produtos processados, pelas nossas raízes, pela nossa macaxeira, pela nossa batata, nosso inhame, que é um ouro nas nossas mãos e a gente não aproveita. E barato, porque não são alimentos caros. Então, fazer dieta para emagrecer, eu não chamo de dieta, eu chamo de um plano alimentar, eu chamo de um estilo de vida para a vida inteira. Para quem quer saúde e perda de peso, sem a questão da intolerância ou da alergia. E aí, final de semana, esporadicamente, você utiliza esses produtos processados. Mas a base da alimentação é que deveria ser o mais natural possível. A base de frutas, cereais, sim, cereais sem açúcar, porque tem muitos cereais hoje que contêm açúcar, tipo as granolas, que são amplamente vendidas como produtos saudáveis, mas muitas granolas contêm muito açúcar. Ainda existe, assim, muita casca de banana, não vinda, evidentemente, do consultório, da nutricionista, mas da propaganda enganosa. Muito. Mais uma vez, eu cito os produtos industrializados. Temos no mercado várias marcas, marcas boas, que vendem cereais como um produto benéfico, industrializado, tá? Quando a gente vai olhar a embalagem desse cereal, o primeiro nutriente que tem nos ingredientes é o açúcar. Então, praticamente metade daquela embalagem é de açúcar. A açúcar, hoje, é um dos principais venenos para a saúde moderna. E é preciso escapar dessas cascas de banana, né? Sim. Mas só vendo o rótulo, né, ele já começa a ter a apresentação do produto. É muito importante a gente saber, entender um rótulo de um produto industrializado, um produto processado. Se a gente vai olhar nos ingredientes, se o primeiro ingrediente for o açúcar, ele é o que mais tem quantidade no produto. É do maior para o menor. Então, muitos produtos, em primeiro lugar, vem o açúcar ou em segundo lugar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Agora, vamos falar sobre quem não tolera a proteína, quem está diagnosticado como intolerância ao glúten. Tem como escapar disso? Não. Não existe tratamento, não existe remédio. Tem que ser retirado toda a alimentação que contenha o glúten. E muitas pessoas podem pensar, ah, é difícil, impossível. Não é. Se você tiver, se você se acostumar a se alimentar dos produtos naturais, essa alimentação vai ser muito variada. Praticamente, você retira todos os industrializados da sua vida. E tenta produzir tudo em casa. Você pode produzir pão em casa, você pode produzir biscoito em casa. E, hoje em dia, já tem lojas e locais específicos, especializados com alimentos sem o glúten. Substituindo o trigo, a cevada. Isso. A gente usa muito no lugar do farelo de trigo, por exemplo, a farinha de arroz. É muito usada. Então, você pode ter... Hoje em dia, tem várias alternativas. As melhores são os alimentos feitos em casa. O celíaco, ele não pode nem usar o mesmo utensílio de facas, colheres, em uma cozinha. A cozinha dele tem que ser 100% isenta da farinha de trigo. Por que essa troca do talhar? Não é uma troca. Ele não pode ter a farinha de trigo. Porque você... Para o celíaco, pode ter o que a gente chama de contaminação cruzada. É muito... O celíaco, ele é alérgico. Ele tem um processo inflamatório intenso, que pode chegar até a matar, caso ele tenha um contato mais direto com a substância. No caso, o intolerante, não. Intolerante, ele pode até comer um pedacinho de bolo, um biscoitinho. Ele pode ficar um pouco desconfortável, mas depois passa. O celíaco é muito mais grave. Ele pode chegar a ter um problema muito mais grave e chegar até a morte. No caso do macarrão, por exemplo, tem opção? Tem. Hoje a gente já tem macarrão de milho, macarrão de arroz. São versões mais caras. Mas já existe opção no mercado, sim. Então, é uma questão também de vida ou morte e opção, pela vida e pela morte. No caso do celíaco, sim. Vamos agradecer, então, a Renata Tenori, nutricionista, que nos auxiliou aí com relação às dietas e às intolerâncias, e também à doença do... Celíaco. ...intolerância ao glúten, ou seja, o celíaco. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente bate um papo sobre a lei que combate a crueldade e os maus tratos contra os animais. Pauta Especial volta já. O que é isso? O que é isso? O que é isso?